E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana Galera, no vídeo de hoje vou estar mostrando o velho método da gente Tá duplicando, fazendo muita grana no GTA V Online Há bastante tempo que eu não trago um glitch aqui massivo, né? Muita gente me cobrando, perguntando se ainda existe, se tem algum funcionando E um dos que está funcionando é este que eu vou mostrar agora Por isso, não pule o tutorial, tá galera? Siga, arrisca passo a passo pra você não perder nenhum detalhe E já vai se inscrevendo, se você não é inscrito Ative o sininho lá pra marcar todas as notificações Sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais Bom galera, o método é simples, já funciona há bastante tempo Estamos numa sessão de convite, eu e o amigo Na minha opinião é um dos melhores métodos que tem pra gente estar duplicando Eu vou duplicar aqui na Arena War Mas além da Arena, você pode duplicar também aqui no Cassino Pode duplicar também lá na Penthouse, na garagem do Cassino Enfim, também aqui no Complexo Mas eu sugiro ou na Arena, Fliperama ou no Cassino Que é bem tranquilo de se fazer Pra isso a gente vai precisar de alguns requisitos Obviamente como a maioria dos Glitz, a gente precisa de ter alguns requisitos E o primeiro dele, óbvio que a gente necessita de ter o nosso caminhão O Centro de Operações Móvel Eu gosto dessa configuração galera No espaço 2, o módulo vazio ou a oficina de armas E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos Aqui dentro pode estar cheio ou vazio Não vai interferir, porque a gente só vai salvar o veículo Exatamente É tranquilo, tá galera? É muito top, depois que se buga, é tranquilaço Olha só, vamos precisar ter o Avenger também Consequentemente, o Complexo E o Avenger precisa ter a oficina de veículos Exatamente, tá galera? Aqui dentro da Arena, onde eu vou estar duplicando Eu já preciso deixar o carro que eu quero duplicar No caso, será o Isse E vou ter que ter também Várias Fajos Em qualquer garagem Tá galera? Menos no Motoclube Tá? É simples duplicando um carro a cada 30 segundos Eu diria, depois que a gente buga Ok? A gente precisa ter qualquer missão lá do Complexo Somente pra gente estar fazendo o Teleporte Tá? Eu e o amigo precisamos deixar aqui ó Fora das suas respectivas localidades aí né É... Última localização Tá? Porque quando a gente acabar de fazer o bug A gente vai spawnar aqui Eu e o amigo Temos que colocar Última localização Vou abrir o telefone Tá? E vamos aceitar o convite do Lester Pra gente estar indo diretamente Lá para o Complexo Tá? Pra bugar parece difícil Mas serve tanto pro PS4 PS5 E Xbox One Da mesma forma Não vai mudar nada Cheguei no Complexo Então convide o amigo Pra vir Tá? Aqui pra dentro Do Complexo Galera E agora A gente vai até o nosso veículo Porque a gente precisa ter um veículo É... Armado Seja ele um Deluxo Um Revolter Tá? Não importa Pode ser Qualquer um Tá galera? Uma Insurgente Menacer Tá? Que entre dentro Do nosso Avenger Tá? O amigo Já vai chegar Por aqui também Tá? É... Um forte abraço aí Ao Eck King Seja bem-vindo ao canal Obrigado pela inscrição Espero que goste aí Do conteúdo Bom, o amigo Vai entrar junto comigo Óbvio E eu vou colocar Setinha da direita Pra acessar o Avenger É onde Tudo vai acontecer Tá? Eu vou cancelar Com bolinha Este menuzinho E vou deixar O cursor Em cima De sair Do Avenger E o que Que o amigo Tem que fazer? É simples Olha só O amigo Vai levantar O telefone Tá? Vai colocar Setinha da esquerda Em jogar serviço rápido Tá? Vai vir aqui Ó Em atividades E vai colocar Pra jogar Qualquer missão Dessa Com amigos Na sessão Percebam-se Que lá no canto Inferior direito Tá galera Da tela do amigo Vai aparecer ali Um barra dois Quando aparecer Um barra dois Ele vai me avisar Porque eu não tenho Acesso a um barra dois Então ele vai me avisar Ok? Olha só Assim que deu Aqui um barra dois Ele me avisou Então Olha lá Tá? Eu vou apertar O PS Ok? Olha só Achei ele aqui Vou cancelar Vou lá Novamente Cancelo E mais uma vez Pro alerta vir rápido Ok? Agora eu vou Confirmar Pra sair do Avenger E rapidamente Eu vou seguir o amigo Vou ficar dois segundos No primeiro alerta Olha só Um Dois Confirmo Tá galera? E fico Um Dois Três Quatro Cinco E confirmo O segundo alerta A gente tem que A gente tem que aparecer A gente tem que aparecer Aqui ó Dessa forma No limbo Com o carro Tá? E rapidamente A gente Será morto É O amigo Ficou preso Numa tela Numa tela Numa tela Preta Infinita Galera Exatamente Ele está Numa tela Preta Infinita Que eu vou mostrar Agora Olha só Que o veículo Veio parar aqui Olha lá A tela do amigo Então Basta a gente Pegar Qualquer arma Tá? E liquidar A fatura Do amigo Aqui ó Ok? E rapidamente Ele vai ser Desbugado Tá galera? Presta atenção Na tela do amigo Aí Olha lá Já desbugou Então Eu abro o menu De interação E vou solicitar Agora O meu centro De operações Móvel Simples Galera Continua funcionando E é um dos melhores Para a gente Estar duplicando Com placas Limpas Um carro Atrás do outro Eu diria aí Tá galera? Algo em torno De 30 segundos Para estar duplicando A partir do momento Que a gente Buga Ok? Bom Vocês viram ali Galera Que o veículo Nosso ainda Se encontra Ali Né? Então A gente Tem que Devolver Aquele veículo Né? Do bug Então Eu vou aposentar Aqui de chefe Presidente do motoclube Registrar Vou solicitar Uma opressora MK2 Ou qualquer outro Veículo Tá? Só mesmo Para o amigo Se apossar Ficar Né? Em posse Deixe veículo Enquanto a gente Faz o bug Ele não Precisa Se afastar Muito Né? Basta A gente Mesmo Se afastar Tá galera? Então eu vou lá Para a porta Da arena Ok? Ele pode ficar Ali mesmo Perto do meu Caminhão Eu venho aqui Abro o menu De interação Presidente do motoclube Solicito Uma fágio Que esteja Dentro De qualquer Garagem Olha só Solicitei E o amigo Continua Lá no meu Veículo Na minha MK2 Entro Dentro Da arena Onde está O veículo Que eu quero Duplicar Seja ele Na B1 Na B2 Na B3 Vai dar certo Olha só Será o Esse futuraço Tá galera? Que eu vou estar Duplicando Mesmo com a Cópia Ele vale aí Em torno Algo em Quase 2 milhões Ele todo Tunado Veja só a placa Tá? Então eu vou Acelerar E vou Colocar Este veículo Próximo De um Outro Tá galera? Seria legal Vocês terem aí Qualquer outro Veículo Simplesmente Para a gente Estar bloqueando As portas Assim ó Vou apertar O triângulo Ou Y Ok? Olha só Que eu estou Spawnando Vamos tirar A prova Dos 9 Chego aqui Triângulo Ou Y Ok? Tudo certinho Mais uma vez Agora Para valer Vou chegar Aqui na opção De sair Vou apertar Triângulo E X Ao mesmo tempo Ou Y E A Ao mesmo tempo Vai dar a piscada A gente tem que sair Aqui fora Com o veículo Base Agora Eu vou me aproximar Do amigo E assim que ele Descer Do meu veículo Vai pegar A placa Da primeira Fágio Que a gente Solicitou Olha só Desceu Olha lá Já pegou A placa Tá galera Duplicando Com placas Limpas Tá Pode estar Cheio Ou vazio Já disse Não tem problema Né E agora Este veículo Que já está Duplicado Já foi salvo Agora galera É massivo Um carro Um carro atrás Do outro Tá Quantos carros Vocês quiserem Duplicar Então É basta Eu deixar o veículo Aqui com o amigo Tá bom O amigo vai entrar Vai ficar aí E novamente A gente vai repetir Este processo É Dezenas e dezenas De vezes Que vocês quiserem Abra o menu De interação Motoclube Solicite Mais uma Fágio O amigo Continua no veículo A gente entra Para dentro Das respectivas Instalações Que vocês estão Fazendo Né E vamos repetir Isso Tá galera É Muito simples É Continua funcionando Há muito tempo Que esse glitch Funciona Então Se você quer Fazer grana Em caixa Vá duplicando Tá galera Porque em breve Isso tudo Vai por água abaixo Tá bom Já estamos aqui Tudo ok Tá Triângulo e X Ao mesmo tempo Vai dar aquela Piscada Tá E a gente Já sai aqui fora Com o veículo Base Novamente Nos aproximamos Do amigo E assim que ele descer Do veículo Já vai pegar a placa Da segunda Fágio Olha só Pegou a placa Da segunda Fágio Então Carro duplicado Com placas Limpas Insano Rápido E muito fácil Então Aproveite galera Porque a gente Não sabe até quando Esses glitches Vão estar funcionando Está demorando Até demais Like no vídeo É a única coisa Que eu peço Para vocês estarem Nos ajudando A divulgar Sempre mais O nosso canal Por isso Manda uma fora Espero que tenham Gostado dessa dica E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto éo E aí 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 Obrigado.